Com foco nas responsabilidades coletivas e atribuições profissionais no atendimento sócio-educativo de Mato Grosso, o seminário A Prática Sócio-Educativa vai até quinta-feira. Cerca de 100 pessoas, entre gestores, analistas e administradores do sistema sócio-educativo participaram no primeiro dia do evento realizado no Fórum de Cuiabá. É importante esse momento, que é um momento de discussão, alinhamento e atualização também da nossa prática sócio-educativa. Foram abordados temas como panorama da gestão do atendimento sócio-educativo de privação e restrição de liberdade em Mato Grosso e política de sócio-educação na atualidade, desafios, impasses e perspectivas para o seu fortalecimento. A importância da família e da articulação da rede de proteção no atendimento sócio-educativo. E aí a minha perspectiva é trazer para os servidores e gestores aqui do Mato Grosso alguns aspectos que nós constatamos num diagnóstico recente que nós realizamos no governo federal, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e discutir um pouco com o sistema sócio-educativo aqui do Mato Grosso as propostas que nós estamos pensando já e tocando a frente para fazer frente aos desafios. Para quem participa, o seminário é uma oportunidade de trocar experiências das boas práticas que colaboram com o processo sócio-educativo, como por exemplo, o projeto Ponto de Esperança de Sinop. A gente sabe que o crochê melhora a concentração, ele ajuda a passar o tempo e aí assim, eles lá fazendo esse projeto é uma forma de além de melhorar o convívio entre eles também, né? Ajudar a passar o tempo deles. Esse projeto Case de Sinop, Pontos de Esperança, também auxilia os adolescentes a lidar com planejamento e persistência. promove reflexão, novos conhecimentos e ideias. Tudo relacionado a esse tipo de artesanato, também dá para ser uma fonte de renda, porque tem muitas famílias que sobrevivem só disso. O Mato Grosso nos últimos anos tem se despontado como um estado que tem levado a cabo um compromisso com a qualificação da sócio-educação.